As tecnologias estão mudando profundamente a medicina e a busca pela longevidade. Imagine que uma criança nascida hoje poderá viver até os 140 anos? Pois essa ideia é defendida pelo nosso convidado desta semana. Ele é neurologista com pós-doutorado pela Universidade de Harvard. O Frente a Frente recebe o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Pedro Szczeskowski. Também participam do programa as jornalistas Lena Kurtz, Jocélia Bortoli, da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e Maurem Xavier, repórter do Correio do Povo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Doutor, então, muito obrigada por participar do Frente a Frente. Então, eu gostaria de entender o que leva você a acreditar que um bebê nascido hoje pode chegar aos 40 anos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão efervescente que está. As pessoas realmente estão intrigadas e encantadas com essa possibilidade, embora muita gente confunda a longevidade com felicidade. Nós podemos falar sobre isso depois. Mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar sobre esse tema. Bom, e por que, então, o que você acha que... Existem duas coisas que realmente têm feito muita diferença nos últimos anos. A primeira delas é o que a gente chama dessa nova medicina, a medicina do futuro. Também chamada de medicina de precisão ou medicina personalizada, medicina funcional. Tem vários nomes. Mas eu gosto de medicina dos cinco P's, porque é uma medicina que ela é embebida pela tecnologia e ela é preditiva. Então, nunca se predisse tanto com técnicas de genoma, microbioma, metaboloma, transcriptoma, exames que conseguem prever. É uma medicina preventiva, porque com base nessa predição nós podemos ser mais assertivos, mais específicos nas nossas prevenções. É uma medicina personalizada, ou seja, o que é bom para ti pode ser ruim para mim. E cada um de nós é um ser único. É uma medicina proativa. Ela já não é mais reativa. E eu tenho uma história pessoal que me fez, inclusive, pesquisar essa medicina. Foi que quando eu tinha exames alterados, eu não tinha sintomas, mas em breve eu ia ficar doente. Então, os meus colegas me diziam assim, Pedro, vai para casa e volta quando estiver doente. Ou seja, uma medicina reativa. Então, a medicina hoje está orientada a ser proativa. Ela é uma medicina parceira, em que a figura do médico não é mais a de uma autoridade. Isso afastava muito o médico dos pacientes. Os pacientes se sentiam, às vezes, muito intimidados pela figura do médico, do pedestal. Então, a informação fez com que essa assimetria reduzisse, se horizontalizasse. E hoje o médico e o paciente se aproximaram em função de um bem comum, que é resolver problemas. Então, vários médicos, eu incluo, já não usamos aventais para justamente não criar essa barreira. E isso também conspira a favor de uma maior longevidade e uma maior qualidade de vida. Então, cinco P's é preditivo, preventivo, proativo, personalizado e parceiro. Bom, e você começou a estudar mais a fundo, né? A ir mais a fundo nesse assunto quando viu essa capa dessa revista que a gente está vendo aí, da Time. Ah, sim! Foi numa viagem aos Estados Unidos? Foi numa viagem aos Estados Unidos. Eu tinha recém passado na URGS. Então, eu fiz alguns exames admissionais. Estavam todos alterados. Eu me descobri diabético, me descobri com insuficiência renal. O meu raio-x de tórax estava todo cheio de cicatrizes. E ainda por cima, eu fiz o exame do telômero, que é um exame que mede uma porção do cromossomo que quanto menor ele for, menos tempo a gente vai viver. Isso foi descoberto da Elizabeth Blackburn, que foi o prêmio Nobel em 2009, por essa descoberta. Então, eu fiz esse exame e esses exames eu estava realmente num caminho de doença e ainda li essa revista. Não, essas coisas não fazem sentido, porque pelo jeito eu estou indo num caminho contrário dessa criança. Então, eu vou querer saber como isso, como é que essa criança vai viver 140 anos se eu estou, assim, no corredor da morte, eu diria. Claro, a gente sempre exagera, os médicos sempre acham que tem uma doença mais grave do que os outros, mas enfim. Então, eu comecei, eu li essa reportagem e ali falava de centros na Califórnia. Eu tinha passado um ano em Harvard, antes de entrar ali como professor na URGS. Então, eu decidi focar meu interesse em cidades da Califórnia. Então, São Francisco, San Diego, Vale do Silício, Mountain View, onde tinha várias startups de saúde e que falavam dessa medicina do futuro que eu mencionei, a medicina dos 5Ps. Então, durante dois anos, eu visitei quatro vezes esses locais, um pouco tentando, querendo salvar a minha vida, querendo salvar a minha pele, mas um pouco também querendo trazer isso para outras pessoas. Doutor Pedro, desculpa, vou entrar aqui. E o que significa, então, praticamente, para a gente entender, a medicina de precisão? Isso, medicina de precisão, o nome já diz, ela nasceu na oncologia. Para precisar qual quimioterapia a pessoa tem que utilizar. Não sei se vocês sabem, mas hoje não se trata câncer de pulmão sem o perfil genético. É como dar um tiro no escuro. Então, hoje, a medicina de precisão, ela é muito encabeçada pelo genoma, pela análise genética, que tu pega a saliva, manda para a análise, em 30 dias está tudo pronto, assim, e te diz quais os quimioterápicos são para ti. Ou, às vezes, até te diz, não, tu não precisa de quimioterápico. Então, essa medicina de precisão, ela contrasta com a medicina que até então era feita, que era a medicina das populações. O que era bom para 4 mil pessoas, para o rebanho, vai ser bom também para o José, para o João e para a Maria. Então, agora não. O José, o João e a Maria são indivíduos únicos, com tratamentos cada um diferentes. Porque exames surgiram, os exames de medicina de precisão, que começaram na oncologia, em seguida foram para a psiquiatria, para escolher os medicamentos, depois foram para a neurologia, para escolher também os medicamentos e os prognósticos. E, enfim, nós fomos embebidos com informações que até então nós não tínhamos. Tu falaste da questão de exames, principalmente exames genéticos, e que a gente pensa assim, hoje, por exemplo, o sistema de saúde tem várias deficiências, e muitos desses exames, às vezes, mais simples, são caros e são de difíceis de acesso, principalmente para a população em geral. Como tu falaste dessa questão dessa multidão. Como é que está essa proximidade de um cidadão comum conseguir hoje ter acesso a essas tecnologias que vão, daqui a pouco, fazer a vida dele se tornar mais longa? Sim, e essa é uma das coisas mais excitantes desse movimento, porque enquanto a tecnologia dobra a cada 18 meses, de forma exponencial para cima, os preços, eles vêm exponencialmente para baixo desses produtos. O genoma é um bom exemplo. Há 10 anos atrás, ele custava 100 milhões de dólares. Há 5 anos atrás, ele custava 1 milhão de dólares, fazer todo o mapeamento. Hoje, ele está em 1.500 dólares. E, a partir de 2050, ele vai custar menos do preço que a gente paga hoje para puxar a descarga, que são 50 cents. O senhor já fez uma declaração no vídeo, já faz um tempo que o senhor foi buscar essa tecnologia, essa medicina de precisão, né? Como que o senhor vê a chegada dessa medicina de precisão aqui no Brasil? Qual é a relação que você faz? Em que estágio estamos? Nós estamos no estágio embrionário, em que ainda não faz parte do currículo médico. Eu sou professor da URGS e não sei se vocês sabem desse dado, mas o currículo de uma universidade, ele, em geral, ele muda de 15 em 15, de 10 em 10 anos. A Singularity University, que é onde eu visitei na Califórnia, eles mudam a cada 2 anos, porque está em consoância com essa exponencialidade. Então, por enquanto, esse tema está sendo tratado mais em ligas, em congressos independentes. Ele ainda não entrou dentro, ele entrou no currículo médico, ou seja, como lidar com dados, como usar vestíveis, são wearables, como gerenciamento de tecnologias como inteligência artificial e algoritmos. Isso ainda não está na agenda, mas em breve vai estar, porque é uma realidade que realmente está batendo a nossa porta. Mas vai ter que ter uma discussão ética bem grande, né, doutor Pedro? Sim. Porque é bem polêmico a pessoa, por exemplo, ter que ter, vamos dizer, já o seu mapa ali de precisão, né, do que tem tendência disso, daquilo. Isso aí vai ter que ser debatido com muito cuidado. A questão do sigilo. Pois é. A questão, assim, tu imagina o meu genoma, esses tempos eu fui fazer o meu seguro de vida. E eu tenho alguns genes, sabidamente, problemáticos. Como qualquer um de nós provavelmente deva ter, né, uns para algumas coisas, outros para outras. Exato. Será que... Imagina. De quem vai estar na mão, de quem vai estar os dados, né? Então, por exemplo, nesse sentido, o blockchain, que é a plataforma do bitcoin, que é algo assim, inquebrável. Não sei se você sabe agora, um grande milionário que tinha uma série, acho que 40 mil bitcoins, ele faleceu e ninguém tem acesso a... Ah. E isso vai acontecer também com o genoma, ele vai estar bem guardadinho. Vai estar, mas mesmo assim com esses vazamentos de informação que se tem hoje nas redes e na internet. A questão, assim, por que que está barateando o genoma? Essa é outra coisa bonita. Não sei se você sabe, mas quando tu faz um genoma, tu faz um termo de consentimento que tu doa os teus dados. E esses dados, então, vão para um grande banco para se desenvolver medicamentos, para se desenvolver mapeamentos de doenças no mundo. Então, é muito bonito porque nós estamos na era do compartilhamento. Hoje nós vamos em algum lugar, a gente compartilha onde a gente está. E o nosso genoma também. Sim, nós também estamos na era da discriminação, né, doutor? E também, e da era também, desse excesso de informação, que assim, até que ponto saber exatamente o que reserva o meu genoma vai apavorar ao invés de ser uma situação proativa. A gente teve exemplos que até geraram algumas polêmicas, de, por exemplo... A Angelina Jolie, né, é a primeira coisa que a gente lê, né? A Angelina Jolie, que é a voz se tornando, né, na classe, exatamente um efeito. Foi emblemático aquilo. Então, quer dizer, até que ponto tu passa a ser... Bem, tu tem uma tendência a ter diabetes, então tu começa a ter uma alimentação mais adequada, começa a ter uma série de ações reativas, exatamente como o senhor estava falando, mas em que ponto também vamos começar a mudar tudo aquilo que pode e, enfim, ter os nossos dados. Na busca mesmo. Daqui a pouco, numa entrevista de emprego, o teu genoma vai estar como um pré-requisito. Eu ainda acho que os benefícios são maiores. Por exemplo, a própria mamografia que é feita em todo mundo, ou o PSA da próstata que é feita em todo mundo e, por causa disso, muitos falsos positivos, muitas cirurgias desnecessárias, ceifando vida de mulheres, do ponto de vista de autoestima e de potência sexual dos homens, que a gente sabe que tirar uma próstata, 50% dos homens ficam impotentes, porque ficaram com o PSA alto e depois os exames falso positivos operaram. Eu acho que o genoma pode ajudar muito a escolher populações para que façam esses exames e as outras nem, não tão frequentemente. Eu vejo que nós sabemos que o ambiente é que manda. 70% do que a gente é, é pelo ambiente e só 30% da carga genética. Então, essa coisa bonita chama epigenética, que é a capacidade que a gente tem com as nossas escolhas de silenciar genes, que talvez nós não nos engajássemos em práticas se não soubéssemos que teríamos. Eu, por exemplo, eu tenho um gene da degeneração macular progressiva, uma espécie de Alzheimer do olho. Eu tenho três tios dos meus sete irmãos da minha mãe, são cegos. Eu tenho esse gene. Então, eu faço reposição de ômega 3 e luteína em altas doses e não faria se não tivesse o meu gene positivo. Mesmo sabendo que meus tios têm a cegueira, eu poderia pensar, bom, eu vou tomar, mas o ser humano, ele não funciona assim. Como tudo, o senhor vê com certo equilíbrio, então. Eu vejo, eu vejo que o que a gente tem visto, pesquisas de impactos psicológicos do genoma, essas estão sendo bem positivas. Mesmo as pessoas que descobrem que tem o gene de Alzheimer ou gene de câncer de mama, eles ainda assim não se arrependeram de ter feito. Lá na Life Lab, o que a gente faz é uma triagem com uma psicóloga para ver a personalidade da pessoa. O Life Lab é o seu... Isso. Explica para a gente. É o projeto Life Lab Medicina de Precisão, seja seu próprio médico. Ele enriquece, ele embebeda o paciente com informações acerca de si mesmo para que ele seja o seu próprio médico. Porque, na verdade, a doença é dele, ou a saúde é dele. Então, lá na Life Lab, a gente tem esse cuidado. Eu já fiz... Eu já interpretei 40 genomas, eu mesmo interpreto. São 26 mil variantes. E desses 40 genomas, dois que queriam fazer, nós recomendamos a não fazer. Amadurecer mais a ideia. Porque para essas pessoas, para essas pessoas poderia ser uma catástrofe, alguns achados. É, hipocondríacos, assim? É, nessa linha, existe uma escala... Tem esse risco também, né? Existe uma escala que a gente usa de... Chega a ser hipocondríacos. Exato. O jeito da hipocondria, né, doutor? Exato, tem a personalidade catastrófica que a gente pode medir com escalas. Agora, a senhora fala também na questão dos alimentos inteligentes. Eles são uma forma da gente administrar, vamos dizer, essas tendências genéticas? O alimento é a principal maneira de silenciar ou potencializar genes. A alimentação. A alimentação. Porque no intestino nós temos uma barreira entre o intestino e o nosso sangue de uma célula, de um micrômetro. Uma coisa muito pequenininha. Então, qualquer alimento que seja estranho ao Homo sapiens, que tem 200 mil anos, ele quebra essa barreira. E essa barreira, ao quebrar, as bactérias que estão ali do nosso microbioma, elas liberam uma substância chamada LPS, lipopolisacarídeos, que literalmente põe fogo no nosso corpo. E ao colocar fogo no nosso corpo, agride o nosso DNA, abrindo porta, então, não só para a redução do nosso telômero, mas para a proliferação desenfreada de células que a gente conhece como câncer. Então, ter um microbioma, ou seja, uma população bacteriana saudável, faz com que nós blindemos o nosso intestino contra a entrada dessas toxinas que nós, enfim, utilizamos inadvertidamente e diariamente. Claro que as mais óbvias são aquelas que nós temos alergias, mas muitas delas nós não, acabamos não tendo esse conhecimento, porque são inimigos silenciosos. E aí vem mais uma das tecnologias que nos ajuda, que são o monitor da glicose, que nós implantamos aqui. Hoje a gente pode conseguir em qualquer farmácia. E conseguimos, então, identificar alimentos que nos fazem mal, que às vezes nós passamos a vida inteira achando que nos fazem bem. No caso do livro do grupo israelense que publicou em revistas de alto impacto, uma senhora que não perdia aquilo, que não perdia peso há 30 anos, descobriu que o culpado era o tomate. Ah, sim. Porque ela tomia o tomate, 120 minutos depois ela fazia assim e dava um pico inacreditável. Ela comia sorvete e não acontecia nada. Ah, olha só. Então, assim, cada pessoa é um indivíduo, inclusive, na comida. Não existe uma dieta para todo mundo. Tinha que ter um medidor de agrotóxicos no organismo, né? Isso seria uma coisa muito bacana, que seria ter o celular e na hora da compra, né? E nós acabamos evitando, nós, eu digo a minha família, evitando supermercados e quando vamos à feira, ainda assim, muitas vezes nós utilizamos algumas técnicas para retirar agrotóxico. Mas isso é o creme de la creme, né? Antes disso tem coisas muito mais óbvias para a gente cuidar, entre elas são os carboidratos, né? O que que tem os carboidratos? Os carboidratos, eles são, o açúcar e entre outros, são os alimentos mais inflamatórios que existem na natureza. Se tu for separá-los, as grandes classes, gordura, proteína e carboidrato, o carboidrato, ele não é necessário para a sobrevivência. Ele surgiu 12 mil anos atrás, com a Revolução Agrícola, para salvar as pessoas da fome. O trigo? O trigo. O trigo. O que salvou, né? O trigo precisou. Até porque ele tem sustância, né? Exato. E com o tempo, esse trigo foi geneticamente modificado para ficar cada vez mais barato. E acabou, então, nós colocando dentro do nosso corpo invasores, detritos estranhos ao nosso corpo, gerando inflamação, que é uma espécie de incêndio. E esse incêndio realmente aumenta a resistência insulínica, nós começamos a ter mais ainda inflamação, estresse oxidativo, que é o acúmulo de radicais livres, redução do telômero, então envelhecimento precoce. Então, quer dizer que vegetariano, nem pensar. Eu sou vegetariana, já estou com medo, vou entrar na categoria lá, assinar embaixo do hipocondríaco. Eu acho assim, que a dieta, todas as dietas são interessantes, mas são para aquela pessoa. Então, uma dieta vegetariana pode funcionar muito bem, dependendo da pessoa. Por isso que eu vejo como obrigatório o uso desse sensor, que chama, é um wearable, um implantable, de glicose, para a gente saber se realmente, ainda que seja vegetariano, se os carboidratos que nós estamos utilizando não estão anulando o efeito das plantas, que são maravilhosos. Eu diria que uma dieta à base de plantas ainda é a melhor para o nosso microbioma e para o nosso DNA. É interessante todo esse processo que a gente está aqui discutindo da própria questão da alimentação. É, por exemplo, nunca se falou tanto, por exemplo, de alergias, enquanto se fala da questão de alimentação. Lactose, amido, enfim, tem uma série. De glúteis, especialmente. Quer dizer, de que maneira que talvez isso tudo está combinado nesse processo e o quanto que a gente pode, porque todas são alimentações restritivas ou todas são dificuldades, será que a gente não está realmente se alimentando muito mal e sem saber exatamente como fazer isso corretamente? São vários alérgenos ou alergenos, dependendo de quem fala. Esses três são os mais conhecidos, mas tem outros que nós nem fazemos ideia. Então, é muito do... Por isso que o mindful eating, que é comer com consciência, tem ganhado espaço, porque é aquela questão de tu comer e ver o que aquilo te provoca e tentar evitar esse tipo de alimento. E isso é muito individual. E os transgênicos? Como é que o senhor vê os transgênicos inseridos na alimentação dentro de todo esse contexto? Exato. Eu acho que eu vejo isso com muito temor, porque realmente esse retrabalho, tu vai comer um carboidrato, por exemplo, na Itália, rural, tu sente uma sensação super boa. Os próprios blue zones da Sardenha, que vivem 100 anos, é um centenário para 5 mil, no Brasil é um centenário para 80 mil. A dieta deles é planta e carboidratos, não tem tanta gordura. Ou seja, carboidrato não é sinônimo de coisa ruim, desde que seja puro, não seja transgênico e seja em pouca quantidade. O que seria esses blue zones para quem não conhece? Ah, os blue zones, são cinco cidades maravilhosas, eu não conheço nenhuma delas, eu quero conhecer, que é Okinawa, Icária, Loma Linda, Nicóia, na Costa Rica, já falei? Não, e Sardenha, são cidades em que um cara chamado Ted Bittner, que ele é repórter da National Geographic, ele viveu nesses lugares e ele coletou vários dados com epidemiologistas, com estatísticos, para ver o que eles tinham em comum. Então, ele publicou esse livro, Blue Zones, e detectou nove características comuns a esses povos. Eu sei elas mais ou menos de cor e estatisticamente significativa e que são, vamos dizer assim, preditores de uma vida plena, de uma vida não só mais longeva, mas mais funcional. Porque lá as pessoas não só vivem aos 100 anos, mas vivem funcionais. Entre elas, é uma dieta à base de plantas, é um movimento natural. Então, por exemplo, na minha casa, nós não temos carro, isso nos obriga a caminhar. Na minha casa, nós não temos controle de trocar canal. Nós vamos lá e trocamos. Nós lavamos a louça. Nós temos a tendência a sentar no chão, almofadas, porque a cada hora eu perco 10 calorias se eu sentar no chão com um tatame e uma almofada. Eu tenho que me levantar. Então, nesses povos, eles têm que buscar comida, eles têm que lavar as coisas, eles têm que preparar o alimento. Eles estão sempre se mexendo. Então, mover-se naturalmente é um dos power nine, que eles chamam, nove poderes. E outros muito bacanas que dizem mais respeito à questão espiritual de viver em comunidade, ter fé, ter um momento de complacência, de anti-estresse, que eles falam. O vinho está em um desses nove poderes, desde que tomado com alimento, não muito tarde, com uva rica em polifenóis, que são o Garnache, o Grenache, o Canonal, ou mesmo o Cabernet Sauvignon chileno, tem um monte de polifenol. Não mais do que um punhado de castanhas, mas enfim. E, muito interessante, desde que tomado com amigos, que os relacionamentos também despontam como um fator muito preditivo de uma vida plena e vai contra um pouco a nossa sociedade atual. Até porque, pelo que tu citaste, as dicas de se viver mais, né? E se viver bem, não passam necessariamente pela medicina, né? Mas sim, sobre o como viver. E ficou bem interessante a parte, e eu já tinha ouvido outras falas tuas a respeito desse empoderamento das pessoas em relação à sua saúde. Só fico, às vezes, com receio de que até que ponto que isso acaba entrando em choque com esse conhecimento mais aprofundado da classe médica. E eu digo por causa da questão do Dr. Google, né? Hoje já não mais tanto, mas, por exemplo, tu pega os teus sintomas e vai colocando ali, tu pode passar de uma simples enxaqueca para um câncer no cérebro. Por isso que o futuro da medicina do médico é um curador de dados. Não só dos dados gerados pelo paciente. Um novo perfil. Mas os dados que são procurados pelos pacientes. Um anti-fake news, vamos dizer assim, da saúde. Porque é o cara que vai ter a base, fez o tema de casa, ele conhece o racional biológico das coisas. Eu acho que o papel do médico, ele tem que se reinventar, porque realmente os pacientes, eles estão indo atrás, eles estão extremamente autodidatas. Vai haver confusões, com certeza, e nós vamos estar aí para ajudá-lo. Como isso é meio que incontrolável, talvez, pelo menos que as pessoas busquem associações ligadas às federações médicas, enfim, que tenham a ver com os conselhos, pelo menos que busquem as informações nos locais certos. O ser humano, ele é movido a incentivos. E isso implica num desaprender do médico. E se um reposicionamento, isso gera muito anticorpo contra a novidade. Porque os nossos empregos também, de certa forma, estão ameaçados. E toda uma... Hoje nós vamos discutir no Medicina Fora da Caixa, que é uma atividade que eu organizo lá na URGS, sobre o futuro dos hospitais. Então, está se vendo que talvez em 2050 não existam mais hospitais, mas os pacientes fiquem em casa com sensores. Os hospitais hoje são responsáveis por 100 mil mortes nos Estados Unidos. 30% mais de chance de tu fazer um procedimento que não tem indicação. Um depósito de morbidade, entendeu? As pessoas vão lá realmente para morrer. Então, está se revendo esse papel, vai se discutir hoje com três presidentes de hospitais. Do Moinhos, do Clínicas e do Mãe de Deus. Convido vocês, porque vai ter transmissão live, tá? No Medicina Fora da Caixa, que está pelo Instagram e pelo Face. Para justamente ver de que forma... Será que isso é verdade ou não? Tem um escritor chamado Eric Topol, que ele escreveu um livro chamado A Destruição Criativa da Medicina. E ele é um cara que fez o tema de casa, ele é de Harvard. E ele nos mostra que no ritmo que a gente está, talvez nos encaminhemos para algo assim. O paciente mais dono de si e as estruturas abaladas. Pois é, em mutação. Mas isso que a Jocélia colocou, acho importante que a pessoa, o próprio paciente ou alguém que queira se informar melhor, vá buscar essa informação mais aprofundada, sendo ela leiga. Mas a federação seria médica, seria um bom lugar? As universidades, qual o papel dela? Isso da academia, por exemplo? Não seria elas que concentram o conhecimento? A medicina sempre foi centrada no médico. O médico é assim, o paciente se adapta. Eu acho que é o momento da faculdade se adaptar ao paciente, que eu não gosto de chamar de cliente, né? Mas hoje em dia parece que a coisa está meio para esse lado. A boa parte da saúde se tornou um negócio. Exato. Então, o que o paciente precisa, o que o paciente quer? Quando uma startup quer criar uma startup, ela surge a partir de um problema. Ela não surge, ah, vamos fazer um produto X e depois vamos ver se dá certo. Não, não, não. Eu vou ver o que está rolando de demanda. Então, existe uma demanda muito grande que é essa. É o paciente empoderado, mas muitas vezes equivocado. Então, a faculdade devia criar alguns núcleos de informação para sanar esse problema. Nós precisamos fazer uma pausa, doutor. O Frente a Frente vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos. É hora de decisão no estadual de Futsal. Neste sábado acontece a última rodada da fase classificatória. E a TVE estará direto de Gramado, conferindo Gramado e Ser Alvorada, apontando os classificados e os cruzamentos das oitavas de final. Série ouro do Futsal Gaúcho. Neste sábado, a partir das cinco e meia da tarde. Futsal é na TVE. Apoio TVE e FM Cultura. Teatro Zé Rodrigues apresenta Oliver no Mundo da Fantasia. Vem assistir esse espetáculo maravilhoso, com muito humor e magia. Para toda a família, para todas as idades. Aos sábados, às 16h30, no Teatro Zé Rodrigues. Informações, 3337-0933. Apoio TVE e Rádio FM Cultura. Apoio TVE e FM Cultura. Nossa, eu nem acredito que já chegou o grande dia. Em um segundo, sua vida pode mudar. Neste tempo, você pode ser vítima da violência. O tráfico, a pirataria e o comércio ilegal financiam esta realidade. Ajude a quebrar este ciclo. Cada segundo que você diz não à indústria do crime, é um segundo que pode salvar uma vida. A igreja é lotada, toda a minha família. Cada detalhe como eu sempre sonhei. E agora vai se realizar. Apoio TVE e FM Cultura. Clipes musicais dos mais variados gêneros, notícias sobre música e entretenimento, divulgação de conjuntos do Brasil inteiro, agenda de shows e bandas ao vivo direto dos nossos estúdios. Tudo isso e muito mais tu encontra aqui no Radar, de segunda a sexta, às 6h da tarde, na nossa TVE. E se tu perdeu alguma das nossas edições ou quer assistir algum programa de novo, entra lá na nossa página no YouTube para conferir os programas gravados. Aproveita e acessa também a nossa página no Facebook para ficar por dentro das novidades do programa. Radar, o programa de todas as tribos, na TV de todos os gaúchos e gaúchas. O Frente a Frente está de volta. Nós recebemos hoje o neurologista, doutor Pedro Shestatsky. Doutor, eu gostaria então de retomar uma fala sua do primeiro bloco. Você disse que viver mais tempo não significa viver melhor ou com felicidade. Como a gente vai fazer então para viver mais tempo e feliz, não é? Garantir essa qualidade de vida. Eu, um dos nove poderes do Blue Zones, diz respeito ao que os japoneses de Okinawa chamam de Ikigai. Que é a razão para acordar. Então, todos nós temos que buscar um certo propósito de fazer o bem. Esse é um dos preditores, os maiores preditores de felicidade. Nós, certamente, entraremos numa fase onde não haverá mais desempregados, mas pessoas inempregáveis. Porque o conhecimento vai ser tão rápido que não vai dar tempo do sujeito fazer uma formação. Quando ele estiver no meio dessa formação, já existe um outro conhecimento, uma outra atitude. Então, buscar um propósito de vida, eu diria que é uma das coisas mais importantes para garantir essa felicidade, uma vez que viveremos mais. Caso contrário, teremos o que temos hoje. A Rio Valharari e os dados mais oficiais, eles revelam que, por ano, se matam cerca de um milhão de pessoas. Suicídio. Que já passou dez vezes o número de homicídios. Aproveitando esse gancho... Realmente, é perigoso o mundo que a gente está, individualista, do pouco contato, em que a gente fica nessa coisinha aqui. E isso nos deprime muito. Então, a gente vai estar vivo, mas com muita tristeza. Eu queria aproveitar exatamente esse gancho sobre a questão do suicídio, porque eu vi uma apresentação, né, de um grupo de psiquiatras, exatamente falando de como essas tecnologias que a gente estava falando antes, a questão de exames para medir glicose, para medir, né, doenças. E como a inteligência artificial está sendo aproveitada, exatamente no sentido de dar atenção para doenças mentais, né, exatamente entre elas, identificar o suicídio. Como é que está essa relação e o quanto a gente deve avançar ainda, talvez não necessariamente numa consulta com o psiquiatra dentro de uma sala, fechada numa posição, paciente, médico, ou daqui a pouco até por um áudio, poder identificar algumas coisas ou por uma postagem na internet. É, a medicina, a psiquiatria está utilizando muito a inteligência artificial, ou seja, os big datas, criando algoritmos e de uma forma de inteligência artificial, criando alertas para uma série de condutas. Hoje, a gente consegue saber se uma pessoa está triste pelo número de likes, pelo conteúdo que ele está viajando, pelo horário que ele entra no Facebook ou na sua outra rede, pelas comunidades que ele admira. Então, é uma coisa enlouquecedora. Parece que hoje o Facebook conhece a gente mais do que qualquer outro, mais do que a gente mesmo, né? Essa é uma frase do Rival Harari. Ah, é dele? É verdade, é verdade. Lia tudo pela pupila do olho, ele ia chegando no aeroporto, já as telas todas iam direcionando, Oi, fulano, tudo bem? Olha, eu tenho isso aqui para te vender. Exato, exato, é isso. Impressionante, é tudo altamente personalizado. E cada vez que a gente acumula mais dados, e cada ser humano, ele pode acumular 14 zettabytes de dados por ano, isso dá 300 milhões de celulares cheios, a gente vai enriquecendo ainda mais esses algoritmos. Tá, mas o senhor falou, doutor Pedro, de uma coisa importante, que nós vamos viver mais, né? Em cima da pergunta da Lívia, mas o que podemos fazer para sermos felizes? E o senhor disse que seremos, viveremos mais, mas mais tristes. No caso, nessa medicina de precisão, vai ter, vamos dizer, vai ter uma maneira de se administrar isso? Por exemplo, essa doença que é gravíssima hoje em toda a humanidade, que é a depressão, também doenças degenerativas, tipo Alzheimer, que são também doenças do envelhecimento, selenidade, essas coisas. Isso aí vai poder também, de alguma forma, ser administrado? Certamente, porque eu até apresentei no congresso de psiquiatria e no congresso Brain painéis, que eu mesmo fiz, eu já tenho mais de 300 painéis, de genes para ansiedade, depressão, transtorno bipolar, dislexia, TDAH, esquizofrenia, depressão, alcoolismo, existem genes. Então, ou seja, a criança já pode ser trabalhada, o meu filho já coletou o genoma, o meu filho de 9 meses, para poder trabalhar até na escola, com as suas dificuldades, se ele tiver, ainda não saiu o resultado, mas dislexia ou autismo. Então, eu vou poder fazer muito mais, do ponto de vista preditivo e preventivo, do que antes. Eu não vou esperar as coisas acontecerem. É como se cada um tivesse, vamos dizer, direito ou condições, claro que envolvendo a questão econômica, enfim, cada um vai ter o seu remédio, a sua medicação específica. Certamente. Certamente. Mas tem uma coisa que eu queria abordar, né, o senhor doutor Pedro, que eu vi também na internet um vídeo seu, onde o senhor fala da microbiota intestinal. É interessante. Como uma forma também de, vamos dizer, limpar, talvez, a genética da pessoa. Eu gostaria que o senhor explicasse isso melhor. E até o senhor fala em transplante de fezes. Isso, isso. O que seria isso? Isso seria, quando eu falei da epigenética, ou seja, a capacidade que nós temos de mudar os nossos genes, a principal portal de entrada para mudar nossos genes é o nosso intestino. Então, já não existe mais essa dúvida. Mas isso é comprovado, cientificamente? Isso é absolutamente comprovado. Não é o que entra por cima? Absolutamente comprovado que entra por aqui. E se espalha. E que devia sair no nosso cocô, muitas vezes entra... Mas fica preso. Fica preso no nosso corpo e gera uma série de doenças que vai depender da nossa vulnerabilidade genética. Então, tem várias pessoas que estão sempre com uma névoa cerebral, ou seja, ele tem uma predileção dessa má alimentação a afetar o próprio cérebro. Tem pessoas que estão sempre com artrite, ou pessoas que estão sempre espirrando, ou uma asma intratável. O cara tem 50 anos de idade e ainda é asmático. Isso não existe, né? A asma é uma doença da criança de hiperreatividade. Então, dependendo da vulnerabilidade, esse portal vai abrir as suas portas para justamente silenciar genes, se eu tiver um microbioma saudável, ou seja, uma proporção de bactérias boas e mais boas do que mais. Isso a gente pode ver por um exame genético das fezes. Ou pode realmente nos gerar muita inflamação e gerar problemas que vão desde doenças autoimunes até demência, Parkinson, Alzheimer e depressão. Os probióticos, que são essas bactérias que a gente ingere para melhorar a nossa população de 100 trilhões de seres vivos, já são chamados de psicobióticos. Porque existem agora ensaios clínicos randomizados, duplo cego, contra placebo, ou seja, na mais dura e pura e crua pesquisa, comprovando que as pessoas melhoram com o que a gente chama de psiquiatria nutricional, que é esse novo olhar do alimento como remédio. Por sinal, Hipócrates, o pai da medicina, já falava, faça do seu remédio o seu alimento, do seu alimento o remédio. Então, foi uma profecia maravilhosa, 530 a.C. e que hoje está comprovada por exames genéticos do cocô. Pois é. E essa questão do transplante de fezes, o senhor fala nesse vídeo que eu vi, está disponível no YouTube, o senhor fala que, inclusive, isso já era feito 400 depois de Cristo, quer dizer, se fazia transplante. Como é que se faz esse transplante? O transplante de fezes, ele se faz há muito tempo, justamente por essa noção instintiva dos povos antigos de que o intestino era algo importante. E ficou muito famoso em 1900, acho que em 1998, início da década do ano 2000, quando o transplante de fezes foi utilizado para tratar uma infecção intestinal brutal, que matava 40 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. O estudo foi feito na Holanda. E aí eles trocaram o cocô da pessoa que estava com infecção e botaram o cocô de uma pessoa saudável, em outras palavras. Trocaram a população de bactérias. Mas via alimentação? Ou direto? Direto. Sonda. Havia sonda. As fezes eram liquidificadas ou liofilizadas e aquilo era inserido em vários níveis do intestino e 100% de cura. 100% de cura. Não pode dar uma infecção generalizada? Não, porque eram bactérias boas. Para você ter uma ideia, o transplante de fezes é mais seguro do que uma transfusão sanguínea. É mesmo? Desde que faça uns testes antes, no doador, para ver se ele não tem hepatites ou tem uma salmonella, chiguela e coisas assim. Eu fiz o transplante de fezes. É mesmo? No dia 30 de junho do ano passado, eu sofria de síndrome do cólon irritável. Eu sofria de um pré-diabetes que me acompanhava, que eu descobri lá por ocasião da admissão da URGS, que eu vinha batalhando. Tinha muita insônia. Insônia era a marca, assim, absurda. E alguns momentos de... o que a gente chama de foggy brain, que é essa névoa cerebral em que eu não conseguia me concentrar e que eu chamava de TDAH. Pois depois do transplante, eu me monitorei e como um passe de mágica, eu parei de... eu ia aos pés umas oito, nove vezes por dia. Nunca mais tive o que a gente chama de hiperdetrecação. Onde o senhor fez isso, doutor? Eu fiz no hospital Ernesto Dornelis com o doutor Guilherme Sander. Nós tivemos que realmente abrir uma exceção dentro do Cremers. É uma indicação que é off-label, a gente chama. E realmente me beneficiu muito. Por quê? Eu sou filho de cesárea, ou seja, eu não herdei as bactérias do canal do parto da minha mãe. Então, o meu microbioma ali já começou errado. Depois eu entrei numa fase... Não sei se tu te lembra, Lena, que nós usávamos muitos antibióticos para faringites, amidalites... Total, tetrex. E o antibiótico é antibio. E os pró-bióticos é pró-vida. Ante-vida e pró-vida. Então, aquilo acabou com o meu bioma. Ser filho de cesárea. Tomar antibióticos. E ainda por cima, eu caí na era também do omeprazol. Dos prazóis. Que a gente toma assim como água. Graças a Deus, saiu um estudo há cinco anos atrás, que aumenta cinco vezes a chance de demência, por isso justamente mexer no microbioma. E eles pararam de usar reflexamente. Então, eu tinha essas três coisas. E eu não consegui retomar o meu microbioma. Eu fiz meu exame genético várias vezes. E por mais que eu me esforçasse, era como se o meu corpo comprasse aquele microbioma e não quisesse. Era repleto de firmicutes, que é um filo extremamente inflamatório. E eu não conseguia reverter esse quadro. Então, não me restou outra alternativa, se não, até foi o doador, foi um doador vegano, que ele não quis se identificar e, enfim, eu vou manter confidencialmente. Então, as fezes deles foram colocadas num mixer. Então, esse mixer produziu um líquido misturado com soro fisiológico e aí eu fiz por colonoscopia. E isso já tem sido feito, assim, sistematicamente em outros locais? Pro clostridium, que é essa bactéria, essa infecção intestinal fatal, que nenhum antibiótico é capaz de sanar, ele é feito no hospital de clínicas, por exemplo, eu criei que umas duas vezes por mês. Porque existe, por exemplo, uma chamada autoimunoterapia, que são pessoas que tiram o seu próprio sangue e depois injetam de novo. E também uma terapia que teve um momento aí que estava bem na moda, saiu tudo que era mídia, que era a pessoa tomar a sua própria urina. Tem a ver com isso aí, doutora? Não, não tem a ver. O que tem a ver aqui com realmente melhorar a população microbiana para te defender contra invasores externos. No caso do clostridium, que é essa infecção, justamente... Clostridium. Clostridium difficile. Tu coloca fezes de um doador e essa clostridium morre de fome, porque as outras competem. E como é que faz? Faz como um banco de dados, assim, como, por exemplo, medula? Existe um banco de fezes que está sendo produzido lá no Ernesto Dornelis, que são fezes de pessoas sadias. As melhores fezes do mundo se encontram numa cidade chamada Tanzânia, da tribo Hadza, que são caçadores-coletores que há 10 mil anos se alimentam de animais selvagens e de frutas silvestres. Então, eles têm um microbioma que é um jardim maravilhoso. E eu gostaria de retomar justamente isso, que nós estamos falando de medicina de precisão, né? E o senhor falou... Nós estávamos falando da alimentação. E eu lembrei da Índia, né? Que esse princípio de mais naturalidade para as coisas, do veganismo, tem muito da Índia aí, né? Com certeza. Esse é o paradoxo e o contraste mais bonito. Nós demos toda essa volta de medicina tecnológica futurista para voltar para o passado. Que os nossos avós diziam, e que se perdeu... A medicina milenar. A medicina milenar. A tecnologia vai nos ajudar a nos dar conta de coisas. Mas ela não vai substituir o nosso papel. Então, eu não acredito em corações de plástico, em rins de acrílico, em células não sei o que, que substituam a nossa responsabilidade. A tecnologia vai nos empoderar a nós nos cuidarmos de nós mesmos. Nada mais. A medicina do futuro é, de uma certa forma, um retorno ao passado também. Total. Mas o antibióticozinho, bem indicado... Com certeza. Ainda vamos ter que tomar. Sim, sim. Talvez existam três grandes especialidades no futuro, que são o que eu chamo de médico de estilo de vida, que seria o generalista, criador de saúde, onde a ausência de doença vai ser um efeito colateral da criação da saúde. Nós vamos ter os infectologistas, porque realmente vai haver situações em que os antibióticos vão ser muito necessários. E os traumatologistas, porque ninguém vai tratar uma fratura de tíbia com brócolis. Neurologista, não. Os neurologistas, muitas das doenças neurológicas, elas têm na sua base problemas alimentares, problemas de movimento e problemas de pensamento. Hoje a gente sabe que... Mas epilepsia, por exemplo? Alzheimer? A epilepsia, para ter uma ideia, existe uma dieta cetogênica, que é com pouco carboidrato, que ela substitui os anticonvulsivantes. Porque comer bem produz substâncias que são um bálsamo para o cérebro, a ponto de não precisar de anticonvulsivante. Mas depende do caso, né, doutor? Mas depende do caso. Mas eu digo assim, o princípio é maravilhoso. Mas as pessoas, nós entramos numa medicina em que o médico diz assim, ó, como que tu quiser que eu tenho a insulina? Maureen, você gostaria de... É uma medicina muito terceirizadora. A gente deu essa volta e passamos pela questão do médico, do profissional, né, e tu estava citando agora a questão das especialidades. E tem um movimento que não é recente, né, de que cada vez mais os médicos... Deixou de ter aquele médico da família, aquele clínico geral que sabia todo, aquele que acompanhava mais de perto o paciente para ter muitas especialidades. Quer dizer, todas essas mudanças que nós estamos conversando aqui, ela passa exatamente por um retorno nessa formação desse profissional que vai ter essa visão mais ampla, que muitas vezes é mais importante saber exatamente qual a combinação ali do médico do que propriamente tem uma grande especialidade, mas aí a gente acaba entrando em choque com uma classe que é muito forte e essa questão dessa própria formação médica. Como é que tu vê essa mudança? Isso mexe no bolso das pessoas. Por exemplo, se fala muito em telemedicina que vai substituir o médico, puxa, se for bom para o paciente, o médico não é que vai ser substituído, ele vai ter que ser reinventado no sentido, alguém vai ter que estar atrás da telemedicina, alguém vai ter que saber como mexer, vai ter que saber como examinar um paciente que a gente chama de telepropedeutica. Vou te examinar com vídeo. Mas o senhor vê os próximos médicos já com essa visão ou essa possibilidade dessa abertura fora daqui? Vejo, vejo, vejo já embrionariamente os alunos. Eu lido com alunos de 18 anos e eles já vêm com ideias bem interessantes e muito abertos, mas muitos colegas meus têm essa abertura de criação de saúde mais do que tratamento de doença. Nós, médicos, somos experts maravilhosamente bem capacitados para tratar doenças e isso nunca vai acabar de ter essa utilidade, mas a ênfase devia ser na criação da saúde. Mas vai mudar bastante a maneira de estudar, né? De estudar, de abordar o paciente, por exemplo, nas faculdades a gente não sabe como inocular um conselho. Sabia que se eu te pedi, se eu te pedi, alguém fuma aqui, não sei, mas se eu pedir para alguém parar de fumar, é pior do que se eu tivesse ficado quieto, porque o nosso cérebro ele tem uma coisa, um ranço. Injeição. É. Diz que não. Então, esse conhecimento da psicologia do paciente, né? Então, tu inocular um conselho, tu espelhar o paciente, entrevista motivacional, isso não é dado na academia. É a questão da consciência. O cérebro está mais ligado a essa questão de se tornar consciente de algo que é melhor, é mais difícil essa consciência vir a florar? Eu não acredito muito na mudança de estilo de vida por opção, eu acredito na mudança do ambiente. Então, por exemplo, academia, os estudos são péssimos, depois de um ano, só 5% está fazendo. Dieta, pior ainda, depois de um ano, 2% está fazendo. Remédios, depois de um ano, só 30% está tomando. Ou seja, eu estou obrigando alguém a fazer algo. Agora, se eu mudar o ambiente, como eu falei para vocês, eu tiro os sofás da minha casa, eu tiro o meu carro, eu coloco uma ciclovia na frente da minha casa, eu facilito. Então, aí entra o governo em criar condições, o que a gente chama, não sei se você sabe, mas a gente vive 80% das nossas vidas num raio de 5 milhas. Sabia disso? Estatisticamente. Então, nessas 5 milhas tem que ter feira orgânica, tem que ter um número limitado de fast foods, tem que ter ambientes que as pessoas possam se encontrar, conversar, se abraçar. Tinha que ter, em cada 5 milhas, essas condições para que as pessoas... E já tem dois estudos, estudos de Minnesota, eles reduziram 30% o câncer e 40% infarto com essas pequenas coisas. Os colégios, por exemplo, um controle maior sobre as merendas, o que era vendido nos bares. Até para as questões das cidades que, historicamente, eram mais frias, vamos dizer assim, e espaços de convivência na rua, ou revitalizar uma passarela que ninguém usava. Mas, de novo, tem que ter vontade política e vontade do cidadão, porque mexe e, a princípio, vai mexer no bolso das pessoas. Mas muita informação também. Agora, a questão da informação, ainda voltando à questão do estudo, da formação, aquela que a gente falava, que o senhor falou a respeito de que há tanta mutação, a gente está vivendo o conhecimento sendo produzido tão rapidamente, que as pessoas estão, vamos dizer, numa formação e daqui a pouco aquilo já não serve mais. E aí, não fica tudo muito superficial? Eu digo que as principais qualidades para uma criança hoje, eu penso isso por causa do meu filho, obviamente, é essa flexibilidade. Então, as escolas também, elas, e as faculdades, elas não podem preparar uma pessoa para uma coisa, elas têm que preparar a pessoa para ela ser flexível. Mas mesmo o médico, vamos dizer, porque não tem que ter todo aquele conhecimento, vamos dizer, tradicional? É, o médico tratador de doenças, sim, ele precisa ter minúcias, mas ele não deve ser a maioria. O ensino não deve priorizar o tratamento de doenças. É como se tu fosse investir, tu tem um dinheiro para investir, é mais interessante investir em criação de saúde do que tratamento de doenças, só que o tratamento de doenças paga muito melhor. Pois é, esse é o Estado Unidos é o grande exemplo. Além da informação, é a questão econômica. O Estado Unidos é o grande exemplo, o Estado Unidos é o número um em tecnologia, a melhor medicina de tratamento de doença, mas ela está em 27, 27º lugar em índices de saúde, atrás de vários países da Eslovênia. Então, por quê? Porque as pessoas, elas ganham dinheiro com a doença. Então, há uma certa, um conluio semi-inconsciente de manutenção do status quo, para que hoje uma CTI custa 5 mil reais por dia. E pode ser que não exista isso mais. A indústria do alimento, mesma coisa. Quando a gente ouviu aquela história de comer de 3 em 3 horas, e depois se viu que não. Puxa vida, isso tem imposto ações. Também, né? De 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Depende da pessoa. Por isso que é importante o sensor. Para algumas pessoas o jejum, ele não é tão interessante assim. Não, mas essa questão do jejum, mas também condiz muito com água de coco é bom. Não, água de coco não é boa. Vinho. O ovo, lembra? O ovo. Quer dizer, parece que sempre que tem o vilão, assim como tem a questão, agora a gente estava falando da questão da alimentação, a própria onda da dieta da avessa, né? Que muitas vezes acaba provocando mais prejuízos ao corpo do que qualquer outra coisa. O livro, Dieta Personalizada, de dois pesquisadores, um deles é Iran Siegel, que publicaram na Cell, na Nature, na Science, ou seja, revistas irrepreensíveis, eles fizeram um livro baseado nessa monitorização e a mensagem do livro é clara, cada um tem sua dieta. Não existe a dieta vegana, vegetariana, pegana agora, que é um pouco da paleolítica com a vegana, depois tem a cetogênica, depois da mediterrânea. Parece que a mediterrânea é que reuniria uma tendência maior em termos de favorecer mais gente do que outras, mas pode ser um desastre para uma outra. E o que vai, como é que a gente vai saber? Se monitorando. Até porque, assim, se nós formos pensar na população brasileira, que é tão diferente de uma ponta para outra, com condições climáticas, com a própria questão dos alimentos disponíveis, pelas suas características, não tem como pensar em uma coisa unânime. Isso, como é que a gente vai pegar um estudo dinamarquesa, um estudo mediterrâneo e aplicar que pode ser por tentativa e erro, vamos tentar essa, depois essa, depois essa, coisa, mas talvez exista um pouquinho da vegetariana, um pouquinho da paleolítica, vou pegar um pouquinho da mediterrânea e vou fazer o meu composê, baseados nos meus dados, aí que entra a tecnologia. Eu vou desenhar uma dieta baseada, não num estudo clínico com mil pessoas, mas um estudo clínico em mim. Shestatsky, você disse que tudo isso é para que a gente viva bem, né? O propósito da medicina de precisão e para que a gente seja feliz, né? Eu gostaria que tu colocasse um pouco dessa aproximação hoje mais aceitável na academia de você, sobretudo da ciência com a espiritualidade. Esse papel no meio de tudo isso, né? Já que a gente está buscando algo talvez do passado, né? Para que a gente tenha mais qualidade de vida, saúde e principalmente longevidade. A espiritualidade é um termo extremamente amplo, mas ela envolve autocontemplação, ela envolve contato com a natureza, ela envolve relações humanas, crenças e está provado pela Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn, junto com a Elisa Apple, que é uma psicóloga, de que todas essas coisas, elas alteram as nossas células. Eu gosto dessa frase, as nossas células nos escutam. Então, pensamentos como ruminação, devaneio, pessimismo, contrariedade, que é o sujeito fazer coisas que não acredita, todas elas reduzem telômero, aumentam o estresse oxidativo, acumula radicais livres, aumenta a resistência insulínica, eu fico mais diabético, eu aumento o meu cortisol, que é como se eu estiver tomando corticoide todos os dias, piorando o diabetes, aumento a minha frequência cardíaca, aumento a minha pressão arterial. Então, a espiritualidade, ela entra como um momento de contemplação, de normalização. Faz a questão de o que ser feliz, o buscar, como é que é, o melhor remédio é buscar as coisas que nos fazem felizes. Eu queria falar isso mesmo, eu queria que o doutor tenha, assim, então, em vista, né, desse maravilhoso mundo novo que nós estamos nos aproximando. Tem alguma fórmula para a gente, vamos dizer, tentar escolher um caminho, vamos dizer? Quando a gente fala em fazer o que gosta, a gente fala em estado de fluxo. Todos nós já ficamos em estado de fluxo, é quando tu faz aquele trabalho, que daqui a pouco tu começa às 8 da manhã e já é 4 da tarde. Aquilo é felicidade. E é imprescindível a gente saber que durante um dia a gente pode ser o dia mais feliz e triste no mesmo dia. É que os yogas falam dessa onda de felicidade e de tristeza. O senhor medita, doutor? Eu medito, todos os dias. Eu gostaria que o senhor colocasse também a sua opinião sobre a meditação, até um exercício que eu comecei a fazer, eu sou muito resistente, né, mas eu acabei colocando isso também na minha vida agora. E isso me parece que vai ser um grande facilitador para essa busca aí, desse viver bem, desse se acalmar, né? Se acalmar, né, Josélia? Se acelerar. A gente não respira mais, a gente passa correndo, parece que é da gente mesmo, né? É mais a gente quer que a gente nega lá, porém, né? Doutor, o nosso tempo está terminando aqui no programa, então eu vou pedir que você vá encaminhando, respondendo, né, a pergunta da Josélia já encaminhando para a gente finalizar o programa. Resumindo, tá, eu acredito na saúde com a sigla, uma sigla que eu bolei assim, no momento que eu estava meditando, que é a saúde cerebral ou saúde global é MAPA, M-A-P-A, que é movimento, né, que a gente sabe que é difícil a gente ter saúde dando menos de 7 mil, 8 mil passos por dia, então isso aqui é um exemplo de como um wearable de 90 dólares pode nos ajudar, então todos os dias eu caminho 10 mil passos, isso aumenta até 5 anos a longevidade, então movimento. A, alimento, então priorizar alimentos anti-inflamatórios, né, reduzir carboidratos ao meio do dia, tentar fazer um jejum entre a janta e dormir e usar probióticos para melhorar nosso microbioma. P de pensamento, aí sim, entra a questão do autoconhecimento, da contemplação, de evitar pensamentos, inclusive evitar pessoas, a gente sabe que se tu viver com pessimistas... Tóxicas, pessoas tóxicas. Você tem 50% de chance de ser pessimista, obeso ou procrastinador. Então escolher um pouco a sua tribo, é um dos power nine. E claro, o último A, a ação. Que, enfim, a gente sempre deixa para o outro dia, mas que as novas tecnologias vão nos ajudar a sermos mais engajados e proativos. Bom, acho que foi então uma ótima forma de terminarmos o programa com essa mensagem. Doutor Pedro, muito obrigada por participar aqui do Frente a Frente. Agradeço também a presença das nossas convidadas. Obrigado. E agradeço também a sua audiência. Uma boa noite para você. Agradeço também a sua audiência.